Olá, fanáticos e olá, fanáticas! Pessoal, hoje eu vou te mostrar onde estão as 5 caixas secretas dessa nova atualização Chuva de Meteoro. Mas antes, gente, vai já vai deixando o like, fanático, e se inscreva aqui no caso da Não For Inscrito. Então, bora lá! A primeira caixa secreta está dentro da IA, gente, e você vai ganhar a primeira parte da armadura, gente. No caso, a mochila. A segunda caixa secreta está dentro da Crazy Run, pessoal, bem escondidinha ali no cantinho. E quando você coleta ela, você ganha 3 gemas de graça. A terceira caixa secreta, gente, vocês vão ter que entrar dentro da casa do Nino, que fica em exposição, gente, lá na praça. E vão ter que vir embaixo dessa escada, ele demorou um ano pra eu passar, por causa que tava meio dificinho. E pronto, a caixa secreta está ali. Eu tentei mostrar pra vocês, por causa que tava um pouquinho apertado demais, mas no final deu tudo certo. E você ganha 3 gemas. A antepenúltima caixa, gente, está aqui dentro da Crazy Run. E vamos ter que subir nesse negócio que até agora eu não sei o nome. Quem souber o nome, me fala, pelo amor de Deus. E é só você literalmente subir nele e você vai encontrar a caixa secreta flutuando. E a última caixa secreta, pessoal, está dentro da cabana, que está do lado do robozão. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas eu tentei mostrar pra vocês. E a gente ganha 3 gemas. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.